TV Artilheiro Júlio Vitor, na falha da defesa, o Carlão compensou O Valdson foi sair jogando, acabou errando E o lateral cobrado com pressa, pra dentro da área Gleisson, girou, rolou pro meio, pintou Júlio Vitor, salva a defesa com o Edgar Vai vir levantamento pra área Partiu Bruno, levantou, saiu, Carlão de soco, foi tocado E o árbitro já marcou a falta ali, levou a pior o Carlão Mas foi um acidente de trabalho, né? O rapaz da ferroviária não teve a intenção de atingir o goleiro Mas na ânsia de cabecear Autoriza o árbitro E aí, Itapajé? Vai direto? Não Levantou pra área, sobe a defesa, corta com o Bruno Leonardo Partiu Itapajé, levantou, bateu bem Sobe de soco o goleiro Saulo O jogador correndo, a disputa, é muito desgastante Olha o Bernardo fazendo boa jogada pro Gleisson Devolução pro Bernardo, botou na frente, caiu, é falta Falta a dois passos da meia lua Precisou o Bernardo sair lá da lateral direita e vir pro meio Autoriza o árbitro Partiu, bateu, pra fora! Ela passa zunindo a esquerda do gol do Carlão Recu feito, teve que sair o Carlão Batedor bom, vai na força ou no jeito e coloca ela Olha a falha da zaga, Itapajé Cruzou pro meio, se ela passa Fala isso não, Valdir E vem a ferroviária pro ataque com o Bruno Santos Enfiada pro Gleisson Bateu, pegou, Carlão! No cantinho direito, dando tapa, jogando pra linha de fundo Vem levantamento, Bruno Santos, caprichou Jogou pra área, bola viva, o goleirão subiu Carlão, tranquilo pra pegar Bernardo, cobra curto Parece o Marquinhos, de novo o Bernardo Levantou pra área, o toque do Gleisson, pegou, Carlão! O centroavante no meio dos zagueiros ali E agora vai cair o Iago Araújo Fez o drible pra dentro Por que não arrisca, hein? Inversão na esquerda, Bruno Santos Levantou pra área, olha aí A finalização do Gleisson E o Carlão pegou Torcedor, goleiro contra goleiro Se fizer, acaba Se fizer, o Atlético está na Série C Partiu, bateu, pegou O goleiro, o Saulo! Saulo, pula Já tá autorizado Partiu o Alisson Tadei Partiu a locomotiva Correu, bateu Pegou, Carlão! Pega pra Série C A chance de jogar a semifinal da Série D Autoriza o árbitro Torcedor da locomotiva Bateu, pegou, Carlão! Pega no Cãe Viva Autoriza o árbitro Partiu o Marquinhos Bateu Pegou, Carlão! Acabou! O Atlético Cearense Está na Série C do Campeonato Brasileiro A zebra aconteceu A águia... TV Artilheiro Grupo! Debido o barato DEdaughter